Andando na areia Tentando esquecer alguém que não me queria Com o peito apertado, com os olhos molhados Pois quem eu amava, um outro partia Avistei ao longe, deitada na areia Era uma sereia, viragem eu via Me aproximei, não era alucinação Bateu bem mais forte o meu coração Seus olhos me olhando, seus lábios sorriam Sereia Não sei o seu nome, nem você soube o meu Não sei como foi que tudo aconteceu Só sei que senti na hora muito calor Mas sei que naquela hora perdi o sentido Comigo isso nunca tinha acontecido Sem uma palavra fizemos amor Andando na areia Tentando esquecer alguém que não me queria Com o peito apertado, com os olhos molhados Pois quem eu amava, um outro partia Avistei ao longe, deitada na areia Era uma sereia, miragem eu via Me aproximei Me aproximei, não era alucinação Bateu bem mais forte o meu coração Seus olhos me olhando, seus olhos me olhando Seus olhos me olhando, seus lábios sorriam Sereia Sereia Não sei o seu nome, nem você soube o meu Não sei como foi que tudo aconteceu Só sei que senti na hora muito calor Mas sei... E naquela hora perdi o sentido Comigo isso nunca tinha acontecido Sem uma palavra fizemos amor Oh, 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 oh